Fala pra mim, qual que é o melhor lugar pra você jogar Fortnite? Você respondeu no PC? Tá, beleza, mas tirando o PC, qual que é o melhor lugar nos consoles? No Playstation 4? No Xbox? Cara, o melhor lugar é o iPad Pro. Por quê? Teve uma atualização agora e a versão do Fortnite pro iPad Pro da Apple, ele agora consegue atingir 120 FPS, cara. É, isso é muito superior ao que a gente encontra no Playstation 4 Pro e até no Xbox One X. Nesses consoles, chega apenas a 60 FPS. E se você for pensar no Nintendo Switch, chega apenas a 30 FPS. Agora imagina, você tá jogando lá no seu iPad Pro em 120 FPS contra um cara do Nintendo Switch que tá jogando a 30 FPS. Daí você fala, é, mas e o controle? Calma, cara, tem vários controles mesmo que são compatíveis com o iOS. Inclusive, agora nessa última atualização, pro iPad, eles adicionaram a opção do botão L3 e R3 dos comandos. Então, o cara do iPad fica em muita vantagem em relação aos consoles. A única real desvantagem mesmo é que o iPad Pro é bem mais caro do que qualquer outro console, né? Tirando isso, é o melhor lugar pra você jogar. Tirando o PC, né? Flipper é uma portátil a partir de R$ 699 na Rasp Games. Flipper é uma portátil a partir de R$ 699 na 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 R$ 699 na